A Sister Kay Alves foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil 23, em um paredão contra Domitila e Sarah Line. A jogadora de vôlei teve 56,76% dos votos. Já a psicóloga Sarah teve 41,92% e Domitila apenas 1,32% dos votos. Ao todo, foram computados 119 milhões, 169 mil e 199 votos. Durante a exibição do programa ao vivo, o paredão alcançou mais de 500 mil votos por minuto, sendo a terceira votação com o maior número de votos. Você curtiu a eliminação da Kay Alves? Comenta aqui embaixo. Ou você preferir que ela tivesse ficado para causar mais intriga, porque isso é uma coisa que ela fazia bem, né? Ela era um belo pomo da discórdia, adorava plantar umas coisinhas. Comenta aí o que você achou da eliminação dela, e não se esqueça de se inscrever no canal, mais vídeos a qualquer momento do dia. E agora, confira o discurso da eliminação da Kay. Mas já adianto logo, hein? O Tadeu mal falou da Kay. O recado mesmo foi para os brothers que ficaram lá dentro. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. Eu vou fazer uma pergunta difícil de responder. O que é certo e o que é errado no BBB? A impressão que se tem é a seguinte. Certo é quando eu faço. Errado é quando o outro faz. Na psicologia tem uma coisa chamada mecanismo projetivo. Você projeta no outro aquilo que em você próprio é condenável, é inaceitável. E aí a gente ouve coisas do tipo, fulano é isso, fulano é aquilo. Tá falando do outro, mas é como se estivesse apontando o dedo pro espelho. Essa característica não é exclusividade da pessoa que sai hoje. Tá na casa toda. Tá nas pessoas que estão votando pra eliminar você. Tá em mim. É uma característica universal do ser humano. Aqui está o bem. O mal está no outro. É a história da humanidade, né? Mas em um ponto, talvez a gente tenha um consenso. Esses grupos são uma droga. E vocês estão viciados. Não conseguem largar esse vício. Eu não combino com certa pessoa. Mas combino, voto com ela. Eu gosto daquela outra pessoa, mas aceito a combinação pra colocá-la no paredão, portanto, em posição de sair do programa. A minha defesa está acima de tudo. E dá pra recriminar isso? Também é da condição humana viver em grupo e assim se proteger. A questão é, será que são esses grupos formados de supetão lá no início da temporada quando vocês mal se conheciam? Essa droga traz uma sensação inebriante de segurança. E aí você nem consegue pensar nas dores e nos sofrimentos que vêm como efeito colateral. E já vieram, né? E a gente pode perguntar, o lugar onde você dorme vale mais do que o afeto que você sente? Seja como for, mais uma vez temos um paredão exclusivamente de um grupo. E talvez estar ao lado das aliadas seja a pior parte para as nossas três emparedadas. Porque enfrentar as dificuldades, sair de uma situação adversa para um lugar melhor é algo comum às três. As três lutaram desde cedo pela vida. E aí? A menina da favela que foi para o Miss Alemanha vai ter medo de ser emparedada domingo sim, domingo não? Que venha mais um paredão. A menina que é líbero ganha a vida se jogando de peito aberto para tomar as maiores boladas. Vai ter medo dessas porradinhas? Bate mais forte? A menina que fez tantas concessões para priorizar pessoas. Vai ter medo de sair da posição discreta que ocupava dentro da casa para entrar no olho do furacão? Me chama que eu vou. Todas assumiram seus riscos. Suas atitudes as colocaram a um passo da eliminação. E qual das três estava certa? Ou errada? Segundo Freud, o pai da psicanálise, projetar no outro aquilo que em mim é indesejável é um mecanismo de defesa que atenuaria a dor da imperfeição. Já que seria insuportável reconhecer as nossas piores parcelas. E de novo, isso vale para todos nós. Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você. Quem? É, não é para chorar. Olha aqui para mim. Você vai ser forte, tá bom? Eu estou feliz. Por favor. Eu não quero ver vocês chorarem. Tá bom? Eu não quero ver. Eu já sentia. Tá bom? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Olha aqui para mim. E aí, você gostou do discurso? Será que eles vão entender e vão acabar com esses grupos e começar a jogar como deveriam jogar mesmo? O que você acha? Comenta aqui embaixo. E para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais notícias sobre o Big Brother a qualquer momento do dia. E aí. Obrigado.